Bom, isso aqui é o poder da cavalaria separando uma torcida, o náutico. Bom, isso aqui hoje é a armadura moderna, e como você vê, a gente voltou ao período antigo, nada diferente dos antigos guerreiros. Isso é o pessoal do choque, da cavalaria, com armaduras preparadas para o combate, armaduras resistentes ao impacto, tiros, soldado básico é o choque, linha de frente, granadeiro. E aqui a gente vê que parede de escudo, se lembra? Romanos, etc, vikings, tal, nada diferente. As velhas táticas, armadura para o cavalo, tem matéria sobre isso aqui, vocês podem dar uma olhada. Tem várias matérias sobre o assunto, e aqui o soldado da cavalaria PM.